Deus de bondade e de misericórdia, nós vos louvamos e glorificamos por nos ter dado o vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, que retira do nosso peito o coração de pedra e nos dá um novo espírito e um novo coração. E queremos desta novena, assim como discípulo amado, reclinar nossa cabeça no peito de Jesus e beber da fonte da salvação, que jorra do seu sagrado coração, entregue na cruz por nós. Amém. A iluminação do coração de Gertrudes, segundo dia. A iluminação do coração de Gertrudes é um efeito da visão do dia 27 de janeiro de 1281, mas essa luz só deve crescer mediante os esforços da santa. Vamos ouvi-la. Eu vos saúdo minha salvação e luz da minha alma. Que todo o céu, a terra e os abismos expressem minha gratidão por essa nova graça. O Senhor me chamou para o conhecimento do interior da minha alma, o qual até então eu tinha tão pouca preocupação. Mas, a partir de então, comecei a examinar atentamente as reentrâncias do meu coração que ofendiam vossa infinita pureza. Encontrei tudo em tal desordem e confusão que, apesar de vossa vontade morar lá, o Senhor não conseguia encontrar um único canto onde pudesse descansar. No entanto, esta desordem, nem toda a minha indignidade, ó Jesus, meu amado, impediram que o Senhor me favorecesse com sua presença visível cada vez que eu recebia o alimento vivificante do seu corpo e do seu sangue. Eu não vos via, é verdade, tão claramente do que vemos objetos à primeira luz do dia. Mas, por vossa doce condescendência, atraístes minha alma para a união mais familiar convosco, para uma contemplação mais penetrante e um prazer mais livre do medo. Enquanto trabalhava para obter esses favores, um dia antes da anunciação de Nossa Senhora, vós que antes mesmo de vos invocarmos diz, Vós, aqui estou, vós vos dignastes me visitar e me encher, apesar da minha extrema indignidade, com as bênçãos de vossa bondade. Não consigo encontrar palavras para expressar como vós, ó verdadeiro sol, emergindo das profundezas da noite, me visitou em sua grande e doce misericórdia. Dá-me, pois, vós, ó autor de todo dom, sacrificar o exército de júbilo no altar do meu coração, que assim obtenha, de acordo com os meus desejos, muitas vezes experimentar, eu e todos os vossos escolhidos, essa união tão doce, essa doçura tão unida que, até então, tinha permanecido desconhecida demais para mim. Vós me destes, portanto, um conhecimento melhor de vós, e graças a isso senti-me cada vez mais atraída pelo doce amor reservado a seus amigos. Não me lembro, contudo, de ter experimentado essas delícias em outros dias, além daqueles em que vós me chamastes no banquete de sua mesa real. Jesus, adorado e amado, Tu tens compaixão de nossa indignidade e nos envia a amar-nos uns aos outros, como nos amastes. Tenho o humilde desejo de sempre cumprir Tua palavra com um coração ardente de amor, a imagem do Seu sagrado coração. Faz com que nossa oração se eleve a voz como incenso, em um perfume tão suave que nossa ingratidão e negligência sejam abundantemente compensadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Faz pulsar, Senhor, um novo coração na Tua igreja.